Música Vou apresentar para vocês agora este porta-treco giratório Ele foi feito com madeira de MDF, cortada a laser Aqui são copos de acrílico transparente Veja, aqui eu guardo alguns estiletes, colas, alguns pregadores Aqui alguns vincadores, lápis, tesouras, pincéis, réguas, colas Esse é um cartucho de papelão, um pote de papelão reciclado Eu estampei um tecido e colei esse tecido nesse papelão E você pode estar acompanhando todo o passo a passo no blog da Angeline Eu vou estar disponibilizando o link logo aí abaixo no texto Música Música Música